Tem porco tem cabra Seu domingo levantou, segunda bem de manhãzinha Viou seu pacão, descansou, foi na varinha Tem porco tem cabra Tem porco tem cabra Tem porco tem cabra Tem porco tem cabra, tem porco de babará Ô dona Maria, mandou buscar, foi a panela Vai ter porró e arrasta a pé na casa dela Convidou Joaquim, seu José e a Isabel Padre Federico, delegado coronel Dançar a noite inteira, vai chegar de madrugada 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 Tem porco tem cabra Seu domingo levantou, segunda bem de manhãzinha Afiou seu pacão, descansou, foi na varinha Tem porco tem cabra 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 Tem porco de babará Dona Maristela vem pro meio do salão Rodando a saia, bate na palma da mão Pula, brinca, samba, fica toda animada Então o som do bandeiro, quer do coco de balada Dançar a noite inteira, vai chegar de madrugada Dançar a noite inteira, vai chegar de madrugada Dançar a noite inteira, vai chegar de madrugada Dançar a noite toda, é um coco de balada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal